Música Muito bem, estamos de volta aí pela série B do Campeonato Brasileiro. Guaratinguetá garantiu neste fim de semana a primeira vitória na competição. Após vencer o Ceará, em casa foi 2x1. Dá uma olhadinha. A estreia no Ningo foi com o pé direito. Seis novos jogadores da Garça entraram em campo e foram testados pelo técnico Carlos Otávio. Mas quem abriu o placar foi um veterano. Nesta cobrança de falta, Fran encobriu o goleiro e marcou um golaço. 1x0 Guará. Os visitantes reagiram neste ataque de Roma. O jogo ficou tenso. Rafael marcou falta e recebeu o primeiro cartão do jogo. Com a equipe reformulada, a Garça buscava entrosamento. A defesa mostrou serviço com boas marcações de Júlio César. Já no ataque, estava difícil acertar. Mas aos 42 minutos, Fran fez o segundo dele na partida e ampliou para o Tricolor do Vale. Na volta dos vestiários, o Ceará mostrou agilidade neste ataque pela esquerda. Rogerinho chutou forte e diminuiu. Depois do gol, a pressão continuou e só dava o vovô de Fortaleza. Já os donos da casa davam motivos para os adversários se soltarem em campo. Nos minutos finais, o Ceará partiu para o tudo ou nada. Aos 40 minutos, Roma perdeu uma chance incrível de empatar a partida. E a defesa do Tricolor teve trabalho para segurar o adversário. Final, Guaratinguetá 2, Ceará 1. É meu segundo ano como profissional. Primeiro, tendo uma sequência maior de jogos. Foram meus primeiros dois gols como profissional. E eu estou muito contente e espero agora que nós tenhamos uma sequência positiva no restante do campeonato. A gente sabe que é um campeonato difícil, é um campeonato longo, que a gente não pode perder ponto em casa. Nós viemos de uma derrota, então nós tivemos que motivá-los durante essa semana, levantar o astral deles, preparar para essa situação que nós estávamos jogando contra o campeão cearense, que é uma equipe de Série A, que desceu agora. A gente sabia da velocidade deles, da força dessa equipe, tinha que respeitar, mas no momento certo a gente ia jogar e foi o que ocorreu. Muito bom. Antônio Carmo é uma vitória que dá moral para o Guaratinguetá, ainda mais um garoto novo. Como é bom ver esses jogadores novos mostrando o resultado. Bonito o uniforme do Guará, jogou de azul também, normalmente joga de vermelho, de branco. Aí fez o tricolor do Vale mesmo, usando também a camisa azul. Uma vitória importantíssima, independente do sufoco no final. Isso é normal, o time abre 2 a 0 no primeiro tempo. O primeiro gol do Fran foi aquele, coloca a bola na área, o goleiro já sai antecipado, esperando o cruzamento. Aí a bola sobe um pouquinho mais, cai nas costas do goleiro, não tem jeito de fazer a defesa. E parabéns a ele pelos dois belos gols. E aí no segundo tempo foi segurar ali a pressão do Ceará. A gente já falava sobre isso que o Carlos Otávio disse. Ceará é um time que é o atual campeão cearense, caiu do ano passado nada. Caiu no ano passado da Série A para a Série B. Um time dificílimo, foi uma belíssima vitória do Guará para dar uma reaguida. O time não tem nem tempo de descansar. Já está viajando porque amanhã pega o CRB lá em Maceió, na belíssima Maceió, no estádio Repelé. E vai vencer, cara? A gente espera, né? O CRB perdeu os dois jogos, tomou de goleado o América Mineira agora. Acho que tem que aproveitar esse momento aí. Uma vitória fora de casa seria excelente, né? Seria muito bom, exatamente. Muito bom. Já pela segunda divisão do Campeonato Paulista, os três times da região entraram em campo neste fim de semana. Confira os resultados. No duelo regional, o Mantiqueira levou a melhor e venceu o Jacareí fora de casa por 3 a 2. Também jogando na casa do adversário, o Atlético Joséense goleou o União Mogi por 6 a 0. O Carmo, antes de a gente comentar, eu queria que a gente passasse os gols do Atlético Joséense. Bubo, pode colocar aí pra gente. 6 a 0. É brincadeira, né? A gente está vendo as irmãs. O primeiro gol foi um passe do goleiro. Olha que coisa. O goleiro parecia o Vieira Júnior ou o Chaga Júnior. Nossos goleiros da rádio, olha que coisa. E o Ricardo Vila como um verdadeiro centroavante e tal. Aí vem o Luiz Guilherme de falta, bola colocadinha no canto direito. Luiz Guilherme joga muita bola, esse camisa 10, que jogou no Jacareí o ano passado. Ele vai fazer o terceiro gol, recebe o passe do Felipe Nascimento, dá um corte no zagueiro. O goleiro sai, ele toca por baixo do goleiro. Ele ficou brava com o goleiro lá, que realmente não conseguiu no primeiro tempo fazer o que se esperava. Mas o Atlético Joséense teve o domínio do jogo, é um passe do Luiz Guilherme pro Álvaro. Vem o quarto gol, sozinho, na cara do goleiro, não teve trabalho pra fazer 4x0. Foi um passeio do Atlético Joséense, na partida ontem lá, Andressa, até a partir do primeiro gol. Um pouco antes do primeiro gol, o time já mandava no jogo. O Neão teve os primeiros 15 minutos como posto de bola, com domínio. Depois só deu o Joséense, que fechou o placar em 6x0 com dois gols do John Lennon. Esse aí e o último que vem do cruzamento ali, que não deu tempo de ver a bola entrando. É, muito bem. Obrigada, Daniel Melo, que mandou as imagens pra gente também. Agora o Mantiqueira ganhou do... Parabéns, eu quero mandar um abraço aqui pro Dado Oliveira, presidente do Mantiqueira, que tá sempre nos acompanhando. Saiu uma matéria muito bacana com ele na revista Placar desse mês. O Dado esteve conosco aqui. E o time tá sensacional. Da técnica Nilmar, uma grande novidade. Ganhou os três jogos que fez fora de casa, empatou em casa com o Joséense. Uma campanha maravilhosa. Ao contrário do Jacarei, que vai precisar se coçar. O José Mardão já é na vida, senão vai classificar. O ano passado tava bem melhor. Muito bem, a gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar de mais futebol, só que feminino. A gente volta já.